Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Desde já, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu trago um vídeo para vocês sobre colheita de mandioca. Então, vocês querem saber que variedade é essa? Quer saber o preço que está sendo pago na mandioca hoje? Quer saber quantas toneladas está dando por hectare aqui? Então, fica comigo até o final do vídeo aí, que o vídeo está show de bola. Beleza? Valeu, abraço! Música E para esta operação da colheita de mandioca, Eles estão utilizando dois tratores John Deere, sendo esse, o que está fofando, é o 625E. Música Está acoplado com um fofador Santo Antônio. Um dos melhores fofador que eu conheço. Música E esse trator aqui também está acoplado com uma roçadeira dianteira, roçadeira frontal, roça duas linhas de mandioca por vez. E o fofador fofa as duas linhas também, né? Música Esse trator para fofar o mandioca é um espetáculo. Vai muito bem, mesmo com a terra seca, terra dura. Música E no transbordo, esse John Deere 630J. Música Plataformado ambos, né? Esse aqui está acoplado, esse transbordo. Música E esse transbordo aqui, pessoal, a capacidade dele de 10 mil quilos. E esse guincho, é um guincho que tem balança, na hora que o operador, Música O operador desse trator é o Sidney, esse é um baita de um trator. Música Para esse serviço é ideal, trator muito bom. Música Puxar um transbordo desse aí com 10 mil quilos de mandioca, não é fácil não, terra fofada. Música E esse guincho, ele é da marca Schulteer. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Schulteer, Pereira e Benelli Limitada, de Paranavaí no Paraná. E esse guincho é o modelo TGL10T. Portanto, se você tem interesse aí em adquirir um guincho, Eu não sei se ele é o conjunto guincho e transbordo, provavelmente é. Música É o telefone aí da fábrica em Paranavaí. Música Bom dia, Xé. Pelo que você está vendo aqui, essa mandioca aqui vai dar umas 100 toneladas por alquê, não dá não? Dá, 100 toneladas. Tá boa, né? Tá boa, boa a fábrica. Tá jóia. Muito bem, pessoal. Essa mandioca aqui é uma variedade de olho junto. Ela está no seu segundo ciclo, Dois anos de idade. A mandioca aqui Tá muito boa, por sinal. Cortar no começo ainda da roça, a gente não sabe quanto que está dando por hectare ainda, né? Mas pela média aí, Passa aí de 40 toneladas por hectare, pessoal. Passa de 100 toneladas por alquê. Tá muito boa essa roça aqui, ó. Graças a Deus. Música E é uma colheita que está sendo realizada pela própria fecularia. O produtor Negociou com a fecularia E a fecularia tem o pessoal E tem os equipamentos, tudo E cobra Aí um valor por tonelada Aí a própria fecularia arranca Carrega o caminhão E leva pra indústria E cobra Um valor por tonelada E todo o pessoal aqui São registrado pela indústria Bom dia, chefe. Bom E aí o produtor Fica tranquilo Não se preocupa com nada A indústria faz tudo, né? Muito bem, pessoal. Graças a Deus choveu aqui na nossa região Mais de 60 dias de estiagem Muitos produtores de mandioca Tinham parado de colher Tinham parado de arrancar a roça Porque a terra estava muito dura E Nesse domingo Choveu 130 milímetros Aqui na fazenda E o pessoal Então resolveu colher A roça de mandioca Essa turma aqui, pessoal É uma turma aí É contratada pela própria indústria A fecularia, né? E eles não param Mesmo com essa estiagem que teve aí Eles não pararam Eles trabalham direto E Exterminaram uma roça Aí coincidiu que choveu E vieram pra cá, né? Estão colhendo aqui Mas muita gente Com essa estiagem Parou de colher Por que que o produtor Resolveu colher a mandioca agora, pessoal? Porque Com a estiagem que teve Muitos produtores deixaram de colher E mandioca E mandioca funciona assim É a lei da procura e oferta Quando tem muita mandioca Quando tem muita mandioca na indústria Esses dias E chegou a 85 centavos a grama da renda Que é que foi negociada semana passada, né? E Mas agora Que choveu Que o pessoal voltou A colher A colher A mandioca Então Esse produtor aqui Ficou com medo Do preço Daquela esfriada, né? Por isso Ele já resolveu Colher logo E E E Ele vendeu Negociou Essa lavoura aqui A 85 centavos A vista Então A tendência, pessoal Pelo que a gente percebe É o preço Dar uma esfriada, né? Porque Provavelmente Vai aumentar Muita oferta De mandioca Nas indústrias Agora Muita Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então ele vai pegar ele. 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 Sozinho. E joga o bag fora. Sozinho. Sem auxílio de pessoas. Eu só não consegui ver a marca da roçadeira. Olha. Olha. A marca dela deve estar no meio dessa bagaceira aí. De folha né. Mas. Não. Não consigo ver a marca não. Então. Então. Então ele vai pegar ele. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho